Fofão da Carreta Furacão Ele viralizou na internet aí depois de dançar Abraçado com o cachorro viralado Mas calma aí, ó Calma aí Cadê aquela imagem que ele vai lá e deita no caramelo? É boa aquela imagem Olha lá, deitou no caramelo, ó E aí o caramelo tá lá de boa Mas, véi, esse camaramelo parece que não é dele não, bicho Olha lá Atenção você que tá chegando agora Eu acho que o Fofão levou o caramelo sem autorização Será? Ele gostou tanto do caramelo que foi embora Entrou na Carreta Furacão com o caramelo e vazou E vazou Gente, e agora? Roda o VT, vai O vídeo viralizou nas redes sociais A cena inusitada Um dançarino vestido no personagem Fofão Pega um cachorro de rua E sai com o animal durante a apresentação Eu já tenho um É o pastel Mas calma O Fofão que você acaba de ver no vídeo É o Eduardo E o cachorro caramelo no colo dele É o pastel Ambos vivem na cidade das águas termais Quentes Caldas Novas Região sul do estado O cachorro aí Que passeavam pela calçada Ficaram sem entender o que estava acontecendo Já quem estava na carreta Se divertiu Oi, cachorrinho Esperar a dona Nossa Cachorro do Fofão Me chegava Em outro vídeo O pastel é surpreendido Na porta de uma loja Enquanto tirava uma soneca Tudo pro caramelo É motivo de festa O Eduardo trabalha No trenzinho Há menos de um ano Quem o acompanha Nas apresentações É o primo Gabriel Juntos eles fazem Um maior sucesso Pelas ruas E avenidas De Caldas Novas Além dos vídeos Com o pastel Eduardo também compartilha A rotina de treinos Ensaios E os bastidores da vida Como dançarino Para o jovem A profissão Não é difícil Mas requer esforço Vai muito de pessoa Para pessoa Em relação Para aprender Mas quando a pessoa Tem força de vontade Tem mulher Já tem cima Rapidinho se aprende A dupla Fofão e pastel São a sensação Do momento E a carreta Furacão Faz um sucesso Danado Em Caldas Novas Essa galera É top demais Agora Depois de todos Os bichinhos Da carreta Furacão Tem o caramelo Que na verdade É o pastel Vamos conversar Com o Fofão Fofão está aqui Na ponta da linha Comigo E vai bater Esse papo Com a gente Fofão Você está bom Boa tarde Meu irmão Peraí Deixa eu colocar No Viva Voz Aqui Que senão Eu não consigo Te ouvir Peraí Deixa eu ver Agora foi Fofão Você está bom Bem Boa tarde Boa tarde Rapaz Eu vi você Correndo com o caramelo Ali Deixa eu tirar Uma dúvida O caramelo Estava dormindo Ali De boa Tu foi lá E pegou Ele vazou Ou tu Já conhece o caramelo Já é teu brother Eu conheço Ele já Desde quando Comecei a trabalhar No passado Fiquei muito tempo Já Rapaz E essa amizade De vocês Parece que Ser legal demais Pois é Cara Quanto tempo Que você está Na carreta Desde julho Do ano passado Desde julho Do ano passado Rapaz Eu conheço Caldas Novas Conheço a carreta E trabalhar na carreta Está se amarrando Com certeza Deixa eu perguntar Aqui para você Olha lá O caramelo Caramelo aqui A gente está vendo Que quando você chega Ele já fica de boa Sempre foi assim Ele sempre deixou Você pegar ele no colo Quando começou ali O bicho rosnava Latia para você Como é que era? Cara Ele sempre foi assim Sempre Rapaz Eu estou vendo Que o bicho é fortinho Né rapaz Vocês que alimentam ele ali Ou não Ele é da rua Ali mesmo A galera vai alimentando ele Assim Ele é da rua Mas a gente A gente também alimenta ele E o bicho é forte Rapaz O bicho é forte Rapaz O bicho é bonitão lá Meu irmão Um abraço grande para você Qual o seu nome? Desculpa Eduardo José Eduardo José Meu irmão Um abraço grande para você Valeu mesmo Estou sempre em Caldas Nova Vou te procurar O dia que eu ver a carreta Furacão passando E o fofão Vou atrás de você também Viu? Beleza meu irmão Um abraço grande para você Eu vou te ver a carreta